Fala tropa, como é que vocês estão? William do FPM por aqui. Nesse vídeo eu vou comentar brevemente com vocês aqui qual que foi a minha nota preliminar no concurso da guarda de camara jib. Galera, eu tô testando essa nova modalidade aqui de vídeo, né? Esse formato retrato nesse vídeo aqui. E se esse tipo de conteúdo performar bem, eu sei que a maioria de vocês assistem pelo celular, beleza? Então eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui pra vocês. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual é o tipo de formato que você acha melhor, né? Pelo retrato ou naquele modo horizontal, né? Aquele modo de cinema tradicional, tá ok? A participação de vocês aí é muito importante. Galera, também quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, tá certo? E aqui abaixo, você que tá se preparando para guardas municipais, temos diversos materiais aí completos para guardas municipais. Dúvidas, me chama lá no WhatsApp. Vamos direto ao que interessa. Tá parecendo aqueles narradores do time de... Narrador de jogo de futebol, né? Galera, vamos lá. Eu, atualmente, estou com 76 pontos nesse concurso aí da guarda de camara jib. Segundo gabarito para eliminar, porém, porém, porém... Já respondendo aí uma dúvida que eu sei que muitos vão perguntar. William, 70 pontos dá certo? Será que dá? Dá para sonhar? 72, 78, 78, não sei o quê, tá? Dá, dá, dá. Galera, calma. Respira, ó. Respira. Por quê? Não sei se vocês acompanharam, eu lancei um vídeo aqui no canal explicando que você, guerreiro, guerreira, que tá aí com seus 70 e poucos pontos, você continua na briga. Então, não desanima, não baixa a guarda, espera sair o resultado, espera a banca se retratar daquela... Meu Deus, eu não sei nem como é que eu posso chamar isso. Daquilo que ela fez, né? Vamos chamar de resultado preliminar. Do resultado preliminar que ela colocou. Que veio cheio de erros, gabaritos trocados, na prova mesmo, ela colocou ali algumas questões que devem anular aí, com certeza, porque estão fora do edital, mas vamos aguardar, tá certo? Então, não adianta se desesperar agora. Essa foi minha pontuação, 76, estudei aí para esse concurso. Como eu falei aqui para vocês, trouxe alguns conteúdos aqui também, cerca de uma semana, beleza, já tinha uma bagagem e tudo, mas eu, assim, sinceramente senti que, cara, essa prova, ela não mediu tanto ali o conhecimento do candidato que estudou, do candidato que tem bagagem. Ela, sinceramente, eu não sei nem dizer o que foi que ela mediu ali, na verdade, vou ser bem sincero para vocês, porque, é assim, gravei até um vídeo falando que a aplicação da prova em si estava organizada, porém, porém, galera, a prova é uma bagunça, tá? Então, questões fora do edital, quando a banca publicou o gabarito, publicou um bocado de questão errada, trocado o gabarito, né? Então, baixaria, baixaria. Essa prova aí, confesso que eu fiquei bem decepcionado aí com relação à IGDUC. Você pode até dizer, ah, mas a IGDUC já tem esse padrão, mas, assim, né? A gente faz um concurso com a expectativa de que venha, ao menos, organizado, né? Não vou dizer que a prova tem que estar difícil, fácil, mediano, não sei o quê. Não, a gente só espera o mínimo da banca que esteja organizado, tá certo? Então, essa foi a minha nota preliminar, 76 pontos no concurso da Guarda de Camaragibe. De acordo aí com o que alguns professores colocaram, pontuaram e tudo mais, eu posso chegar aí até uns 83 pontos, 84 aproximadamente. Vamos aguardar quando sair o definitivo, quando a banca se posicionar a respeito disso tudo aí, tá certo? Não esquece de deixar qual foi a tua nota aqui nos comentários e quais são as suas expectativas. Eu também quero saber, combate, não esquece, você curtiu esse tipo de conteúdo aqui, o modo retrato? Conta pra mim aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, senhores. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e seguir a gente lá nas redes sociais vizinhas. É o arroba, assim, falou, Papa Mike. Até o próximo vídeo.